Primeira semana de outubro e a gente já fala de chuva nesta primeira semana de outubro porque eu garanto pra vocês que será uma semana chuvosa. E também na região centro-oeste do Brasil. Muito bom dia a você. Primeiro a gente fala sobre essa chuva que aconteceu na capital paulista ontem, né, Colombo e Lívia. Essa chuva foi forte por aqui, mais de 100 milímetros em alguns pontos aqui da região. Essa frente fria já está em deslocamento em direção ao Rio de Janeiro. Mas tem alerta de chuva forte ainda pela influência desse sistema. Áreas do litoral norte de São Paulo, centro e sul de Minas Gerais, todo o estado do Rio de Janeiro em alerta e atenção pra chuva forte hoje. Na capital paulista hoje a máxima chega aos 24 graus e não tem previsão de chuva mais pra hoje. Entre amanhã e a quarta-feira as instabilidades retornam, mas ainda assim de maneira pontual e isolada. Temos aqui Porto Alegre. Porto Alegre hoje tem mínima de 8 graus. O dia amanhece bem gelado na capital gaúcha. Hoje não tem chuva, amanhã também não tem. Na região nordeste do Brasil, sem previsão de chuva em praticamente todo o território. Apenas algumas áreas mais ao sul da Bahia que tem previsão de chuva e chuva fraca também. Em São Luís hoje, tempo firme. Capital do Maranhão tem máxima de 32 graus hoje e 32 graus amanhã. E a semana em São Luís, diferente das últimas, deve ser marcada por tempo firme e seco, sem previsão de chuva.